Olá, aqui é o Pastor Sidney do Mirc Brasil. Queremos agradecer a Igreja Viva em Vitória, na pessoa do Pastor Ronaldo. Obrigado por ter enviado o Wallace e a Dassa. São alunos exemplares, pessoas que têm feito a diferença, não só na escola, mas por onde que eles têm passado. Já terminaram o teórico, eles estão no prático com a gente agora, viajando 38 cidades do nosso querido Estado do Espírito Santo. Eles estão quase se formando, dia 29 agora é a formatura, esperamos vocês. Mas passando aqui nesse vídeo para agradecer pelo investimento da Igreja Viva na base nova do Mirc Brasil. Obrigado, foi uma oferta grande que nos ajudou na jardinagem, ali nas questões das árvores que estavam nos impedindo de consertar e construir na nova base do Mirc Brasil. Obrigado pelo presente, de ter enviado o casal e agora de ter enviado uma oferta para nos abençoar. Que Deus te abençoe. Um abraço.